Olá, eu sou a Drika. Seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Essa aqui é a Isa. A nossa prática de hoje tem o intuito de despertar a nossa força interior, de trazer um pouco mais de vigor, força de vontade e para isso a gente vai praticar alguns asanas que tem o foco na região abdominal. Na verdade, em todo o cinturão. Então, a gente vai ativar, fortalecer o core. Vamos começar? A gente vai começar, então, sentando nos calcanhares. Se for muito desconfortável, estende as pernas, tá? Feche os olhos por alguns instantes. Procura sentir o seu corpo. Devagar, vai estabelecendo presença. Focando a sua atenção no seu corpo e na respiração, não só nesse momento, mas ao longo da nossa prática de hoje. Devagar, vai abrindo os seus olhos. Braços aqui na lateral. A gente vai inspirar, subir, com a energia até a ponta dos dedos, das mãos. Ativa, ativa o seu braço, de braço. Vai despertando o seu corpo para a prática. Soltando o ar, giro o tronco para a direita, desce as mãos. Se der, apoia o pontinho dos dedos da mão direita lá atrás. Então, tem um olhar para trás. Respiração fluida. E numa próxima inspiração, volta aqui à frente, elevando seus braços e solta o ar em verde. Esquerda. Senta só um pouquinho. Inspira, retorna. Expira, braços pela lateral. Apoia a mão, quadril para um lado, para a gente liberar as pernas aqui à frente. Vai deixar as pernas unidas, estendidas. A pontinha do pé para vocês, ativa. Braços aqui na frente, a gente vai entrelaçado das mãos. Inspirando, inclina o tronco, traz as mãos para o peito. Escorre uma das laterais e a gente vai fazer um círculo grande com os braços. Soltando o ar, tronco lá na frente. Inspirando, lá atrás. É importante que você faça o movimento junto com a sua respiração. Então, sempre que inspirar, vai lá atrás. Soltando o ar, tronco lá na frente. Mais uma vez. Solta o ar, interrompe um pouquinho, muda o sentido do giro. Só trocar a direção do movimento. A respiração fica igual. Inspira, tronco lá atrás. Expira, avança. A gente vai fazer mais duas vezes. E quando for solta o ar, aquela segunda vez, vai segurar. Levar a mão aonde alcançar. Pode ser no pé, mas pode ser aqui também na perna. E ao invés de arredondar as costas, a gente vai segurar pé e perna. E eu cresço. Isso é como se eu quisesse levar o peito à frente. E levar o queixo o mais para frente possível. Desce, evidentemente, o meu tronco. Mas mantendo esse crescimento. Respira. Inspira. Retorna. A gente vai recolher aqui as pernas. E vai ficar em quatro apoios. Tenta manter. A Isa está aqui no meio do caminho, né Isa? Tenta manter ombros, cotovelos e cunhos. Um em cima do outro. E a gente vai levar a pontinha do pé no chão. Os joelhos estão afastados na largura do seu quadril. E a gente vai acionar o abdomen. Acionar a musculatura das costas. Especialmente a parte baixa. E eu vou tirar o joelho do chão. Então, não precisa subir lá em cima do quadril. Eu afasto um pouquinho o joelho. E sustento. Não deixa o peito cair, né? Então, vai aqui para o chão. Eu empurro o chão. Afasto as escápulas lá nas costas. Sustento. A qualquer momento, se precisar desfazer, é só botar o joelho no chão. Respira. E aqui a gente vai trabalhando já a nossa força de vontade. Às vezes o limite não está no corpo. A mente está dizendo, tá? Desfaz. E a gente, na verdade, até consegue manter mais um pouquinho, né? Volta lá o joelho. Dorso do pé no chão. Deixa os pés juntinhos. Afasta aqui os joelhos. Você entra nos calcanhares. Quando for soltar o ar, desce o pão. Se dera o queixo no chão. Se for muito desconfortável para ser vital, é só apoiar a testa no chão. Respira. E inspira. A volta. Quatro apoios mais uma vez. Retorna aqui o alinhamento, né? Que a gente estava com os joelhos, afastados na largura do quadrinho. Agora, a gente vai levar a perna direita lá atrás, estendida. Tenta manter mais ou menos paralelo ao chão. Torço do pé esquerdo no chão bem firme. Respira. Se for possível, tira o apoio da mão esquerda. Projeto o olhar à frente. Sustenta. Se não der, não tem problema. Mantenha a mão aqui no chão. E... Apoia o joelho do outro lado. Vai levar a perna esquerda lá para trás e para cima. Pontinha do pé para baixo. Se for possível, projeta o braço direito à frente. Sustenta. E volta. De novo, pontinha do pé para o chão. Tira o joelho. Mantenha só mais um pouquinho. Vai respirando. Empurra o chão. Afasta as estátulas. Ótimo. Volta o joelho no chão. A gente vai agora elevar o quadrinho, entrar em Adomuka. E a gente vai entrar em Adomuka de propósito, mantendo os joelhos flexionados, tá? Então, vai soltar o ar. Eleva o quadrinho. Mantém a flexão dos joelhos. Prioriza a extensão das costas. Respira. A partir daqui, a gente vai ver se é possível ir estendendo os joelhos. Aproximando, coloquei eles no chão, mesmo que eles não coloquem, sem que eu mude muito a posição das costas. Então, se eu percebo que ao estender a perna, meu tronco se projeta à frente, é melhor manter aqui, tá? Se der, estende os joelhos. E a gente vai para a tranche. Uma caça, inspira, avança. Expira, volta. A gente vai fazendo vai e vem junto com a respiração. Inspira, avança. Expira, retorna. Mais uma vez. Inspira, avança. E expira, retorna. Esse vai e vem agora. A gente vai fazer tirando um dos pés do chão e avançando com a perna à frente. Eu vou tentar levar o joelho do lado do braço, tá? Então, inspira. É direito, sai do chão. Joelho chega no braço. Expira, volta. Inspira, pé esquerdo. Joelho no braço. Expira, volta. Inspira, avança. Expira, volta. Inspira, avança. Expira, volta. Mais uma vez de cada lado. Perna direita. Solta o ar. Retorna. E perna esquerda. E solta o ar. E volta. Inspira, transfere o peso. E a gente vai sustentar aqui um pouquinho. Empurra o chão. Aciona o seu abdômen. Suga lá para as costas. Não deixa o pulo nem alto. Nem despencando aqui. Tá? Tenta traçar aí uma linha, né? Um alinhamento entre a sua cabeça, tronco, pernas. Se precisar, pode levar o joelho no chão. E solta o ar. Ah, nunca. Ah, acomoda melhor os pés. A gente vai levar o joelho no chão. Doce do pé no chão. Solta um pouquinho o seu peso. Relaxa aqui os braços. Aproveita para relaxar também os pôrmos. Um, dois. Inspira. Vai caminhando com as mãos para trás. E de novo, quadril para o lado. Pé nasce para frente. Vai deixar aqui os joelhos flexionados. A gente vai construir na vassana, com a postura do barco. Tá? A minha sugestão é que vocês façam esse hélio com os dedos da mão. Dedão para cima e os outros dedos unidos. E evitar fazer isso aqui e segurar a perna. Se você falar, mas eu preciso segurar, não tem problema. Mas a gente tenta evitar e criar esse apoio sem fazer a conchinha na coxa para sustentar aqui embaixo. Tá? E depois, etapa por etapa, a gente vai vendo se dá para dar o próximo passo. Tá bom? Mas fiquem super à vontade para sempre observar. Aliás, isso é essencial na prática, né? A prática é só sua. Evitem comparações. E a gente vai sempre observar o nosso limite hoje. E respeitar. Tá bom? Vamos lá. Mãos aqui embaixo. Eu cresço a coluna. Sinto os iscos lá no chão, porque é neles que a gente se apoia, né? Se equilibra. Vai inspirar. Inclina um pouco o tronco. Tenta tirar aqui o pé do chão. E vai manter aqui as mãos. Se precisar, pode segurar. Mas se puder, só esse apoio. Faça a frente e acima. Respira. Se der, a gente vai tirar aqui os braços. Respira. E volta devagar. Apoia os pés no chão. Deixa os joelhos abrirem um pouquinho. Abraça. Solta. Arredondo o tronco. Inspira. Retorna. A gente vai fazer mais uma vez a mesma coisa. Mãos embaixo dos joelhos. Cresça a coluna. Inspira, inclina. Gira o pé do chão. Respira. Sustenta. E se for possível, braços à frente. Mantém. Só mais um pouquinho. E devagar, pé do chão. Mais uma vez. Abraça as pernas. Arredondo um pouquinho as costas. Solta o peso. A gente vai manter aqui os joelhos para o lado. Vou trazer os meus pés mais próximos. Puxo aqui pelos tornozelos e vou segurar pontinha do pé. A forma de segurar é a forma que você sente que não vai escorregar a mão, tá? Não vou aqui em couro, você passa assim ou assado. Pode ser o gancho no dedão. Então, você vai pegar aqui o indicador de dedo médio, fazer o gancho. Pode pegar pontinha do pé, borda externa do pé, do jeito que você sente que vai ter maior firmeza. Joelhos para o lado. Cresce a coluna. E de novo. Inspira. Increira um pouquinho, ó. E eu tiro um pé e o outro do chão. Então, a gente libera aqui calcanhares do solo. Aqui pode ser que já seja bem exigente manter o equilíbrio aqui nos iscos. Evita arredondar. Quando a gente arredonda, a gente tomba lá para trás, tá? Se tombar também não tem problema. Só voltar e construir de novo. A gente vai tentar estender a perna direita. Vai fazendo um movimento lento. Estende e sustenta. Face à frente. Evita arredondar as costas. Entra o possível. E volta. Acomoda minhas mãos. Agora, a perna esquerda. Respira. Mantém só mais um pouquinho. E volta. Acomoda bem. Mãos e os pés. E a gente vai tentar fazer a abertura das duas pernas. Estende. E sustenta. Respira. E volta devagar. Vai trazer os pés aqui unidos. As solas dos pés. Joelhos para a lateral. Inspira aqui em cima. Expira. Pés. Relaxa os braços lá à frente. Sobra. Deixa a pendra. A cabeça. Inspirando. Retorna. Caminha para os mãos. Agora, a gente vai elevar as pernas juntando. Projetando os joelhos lá para cima. Talvez você precise de uma faixinha. Pode ser qualquer coisa que você tenha em casa. Na toalhinha. No cinto. Qualquer coisa que você possa usar para laçar os pés. Vou mostrar aqui. Então, o que a gente vai tentar fazer é trazer os pés bem próximos. Ao invés de buscar aquela hora, né? Que a gente fez isso. Abriu os joelhos. Pegou a pontinha do pé. Agora, a gente vai pegar aqui por fora a pontinha do pé, tá? E às vezes é difícil pegar aqui. Então, se for o caso, a gente pode laçar para depois tentar inclinar e estender as pernas. Então, é por isso que eu sugeri uma faixinha ou uma toalha que você possa pegar os seus pés. Pega a pontinha do pé. Automaticamente, eu dou uma arredondadinha. Então, eu cresço aqui a coluna. E a gente, de novo, caminha um pouquinho com os calcanhares para trás. Inclinando o tronco. Até liberar o apoio do calcanhar do chão. Você pode manter aqui. Respirar. Sustentar. E veja, se for possível, a gente vai tentar estender as pernas. Respira. Nem que não estenda completamente. Não tem problema. Chega do meu ponto limite. Se der, olhar em cima. E volta. De novo. Unindo. Assolsa os pés. Braços à frente. Inspira. Solta. Abre. Solta. Pensa do tronco. Deixa a perna. A cabeça. Relaxa. A gente vai levar aqui as costas no chão. Braços na lateral do tronco. Braços na lateral do tronco. Deixa os pés paralelos entre si. Numa inspiração, vai subir o quadril. Contrai os lúteos. Sustenta o quadril lá em cima. Se der, entrelaça a dedo das mãos. Estendendo os braços na direção do solo. E se tiver espaço. Projeta os ombros para trás. Uma mão. E mantém. Vez paralelos, como eu falei. E sem projetar joelhos para o lado. Colocar coxas também paralelas entre si. Respira. E devagar libera as mãos. Retorna. Desenrola a coluna no chão. Vai abraçar os joelhos. Faz um balanço para as laterais. Cessando o movimento. Braços para o lado. Na altura dos ombros. Inspira aqui. Solta o ar. Pernas caem para a direita. Faça esse projeto para a esquerda. Pode fechar os seus olhos. Inspira a volta para o centro. Faça as pernas. Solta o ar. Pernas para a esquerda. Faça e para a direita. E relaxa. Solta o peso. Solta o peso. Solta o peso. Solta o peso. E inspirar. Retorna. E a gente vai se acomodar no relaxamento. Vai trazer aqui os braços. Uma posição mais neutra, natural. Palmas das mãos para cima. Vai escorregar os pés. Permitindo que as pernas se afastem naturalmente. Pontinha do pé para o lateral. A proposta bem no corpo. Se sentir qualquer desconforto no arombar. Procura elevar um pouquinho aqui o joelho. E colocar a almofadinha embaixo dos joelhos. Para que você se acomode aí. Da melhor forma possível. Mantendo os olhos fechados. Vai suavizando a expressão da face. Sente o corpo todo solto no chão. É como se você fosse esparramando no solo. A cada vez expirado. Vai pondo o ar para fora. E colocando também para fora todos os desconfortos. As tensões do corpo. Respira. Respira. Relaxa. Procura perceber se existem tensões nos pés. E vai soltando. Relaxando também as pernas. Joelhos. Puxas. Solta o seu peso. Vai soltando o quadril. Vai relaxando os glúteos. Ansoalho. Peloaduco. E ilhas. Conduzindo o relaxamento para as costas. Solta o peso do trono. Relaxa o trono. E o peito. Percebe as mãos. Antibraços. Braços e ombros. Vai liberando as tensões. Relaxando os seus músculos. Corpo solto no chão. Sente a região do pescoço. Descende a sua garganta. A muca. Libera as tensões do corpo do cabelo. E das orelhas. Solta o peso da cabeça. Relaxa os marcilais. Sente os dentes entreabertos. Língua solta dentro da boca. Sua desexpressão da face. Relaxando seus lábios. E os cochechos. Marinhas. Testa. Relaxa as pálpebras. Relaxa as pálpebras. Relaxa as pálpebras. Relaxa. Com as sensações no corpo físico. E também o estado mental. Sem pressa. Vai se preparando para retornar. Relaxa muito. Percebendo os pés e mãos. Vá se alimentando. Vá se alimentando com a sua idade. Levando o ruminete também para os braços. Pelas. Sentindo vontade. Espreguiça. Abraça os seus joelhos. Abraça os joelhos. Vá tendo aquilo que o seu corpo pede. Em que é espetáculo. Vá se alimentando. Devagar. Devagar. Virando o corpo para uma das laterais. Vá se sentar. Procura uma posição que seja confortável para as pernas. Mantendo a coluna direta. A gente vai trazer as mãos unidas em frente ao peito. E no gelo hidrá. Fechando os olhos só por mais alguns instantes. Sente o contato com as palmas das mãos. E percebe o joelho. Estou com uma salvação entre nós. E me forma de agradecer. Por mais essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Obrigada. Por essa oportunidade de praticarmos juntos mais uma vez. Obrigada por me acompanhar até aqui. Me conta como é que você se sentiu. Comenta aqui. E deixe o seu like se gostou da prática de hoje. Aproveita para se inscrever. Para que a gente possa manter contato. E praticar. Os vídeos são sempre às segundas e quintas. Às sete horas da manhã. Te aguardo no próximo. Até.